Continuando nossa série aqui, hoje eu vou falar de um assunto interessante, talvez não está em um nível de complexidade tão grande, mas é um tema relevante, interessante, que talvez seja útil para muitas pessoas. Então nessa aula nós vamos falar sobre paginação infinita utilizando o Larvel e o Vue.js no front-end. Então aqui eu vou dividir em dois tópicos, ou seja, em duas partes. Primeiramente nós vamos criar nossa API com Larvel, e a partir dessa API o Vue.js vai consumir essa API, e ele vai então trabalhar com a paginação infinita. No caso aqui eu vou criar tudo junto, ou seja, tudo dentro do próprio Larvel, utilizando o Larvel Mix para compilar os nossos Actids. Mas obviamente como eu vou criar um API no Larvel para ser consumida e criar essa paginação infinita, obviamente você pode criar a aplicação do Vue.js separada, mas enfim. Então aqui eu tenho simplesmente hoje para começar uma aplicação crua do Larvel, instalada aqui uma instalação limpa do Larvel, e eu tenho também meu ambiente pronto. é o pré-requisito que você tem aqui para trabalhar. Se essa parte do Larvel já for bem tranquilo para você criar APIs, com ressources, enfim, eu vou deixar aqui agora no vídeo exatamente qual minuto que você pode pular para você fazer apenas a parte do Vue.js, que talvez é a parte mais interessante para você. Ou se você quiser ver tudo aqui, enfim. Então, primeiramente aqui, como eu tenho uma aplicação crua do Larvel, eu vou comitar ela para subir para o GitHub depois, disponibilizar isso aqui. Então, vem aqui no próprio VS Code. Obviamente, eu pedi um terminal, dá um GitInit. Vou iniciar aqui o nosso GitInit. Feito, já vou fazer o meu primeiro commit. CTRL ENTER, confirma aqui. Ok, nosso projeto já está versionado. Depois basta simplesmente subir para o GitHub, ou qualquer outro repositório remoto que eu queira colocar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou conectar minha aplicação a um banco de dados. Então, vem no arquivo .envy. Defina aqui, primeiramente, o nosso URL do projeto. Meu virtual host aqui é larvel.teste. Como eu estou trabalhando com o docker aqui, o meu host é o container. É o nome do container, mais que é L. O database, eu vou chamar ele de tutoriais larvel. Eu tenho que crer esse database. Meu usuário root e senha root. Então, eu vou crer esse banco de dados aqui, esse tutoriais larvel. Então, acessa aqui meu PHP, mais de mim mesmo. Lembrando que eu estou utilizando o docker. Independente do ambiente que você estiver utilizando, lara docker, enfim. Você acessa aí o banco de dados de acordo com o seu setup. Deixa eu criar um novo banco de dados aqui. Tutoriais larvel. Com o char 7 dele. O TF8 MB4 Nicoteci, que é o mesmo char 7 que o larvel utiliza. Banco de dados criado. Certo? Está aqui minha aplicação rodando também. Essa aplicação larvel que eu tenho aqui. Que é justamente essa daqui. Então, a nossa aplicação que teoricamente já está conectada ao banco de dados. O próximo passo que eu vou fazer é criar meu model e o arquivo de migration também. Então, eu venho aqui no terminal. Estou acessando essa aplicação aqui. Vou criar meu model e o arquivo de migration. PHP.artsmake.model. Eu vou deixar meu model no diretório models. Com o contra-barra, contra-barra. Com o nome de post. Então, eu vou criar post. Podia ser articles, tanto faz. E menos m para criar também um arquivo de migration. Correspondente a esse model post. Que é justamente a nossa tabela de posts. Então, o nosso model está criado aqui. Por enquanto, não preciso fazer nada nele. E tem nosso arquivo de migration também. Nele aqui eu vou definir nossas colunas. Ou seja, a estrutura da nossa tabela de posts. Então, eu vou ter aqui uma coluna do tipo string. Para o title. Vou falar que ele é único. E eu vou ter também uma do tipo text. Que vai ser para o body. Que é o conteúdo do nosso post. Ok. Deixar uma estrutura bem simples mesmo. Nessa tabela de posts aqui. Próximo passo que eu vou fazer. Aqui. Já posso criar a nossa tabela. Então, eu criei a nossa tabela aqui com sucesso. Então, eu vou criar a nossa tabela aqui. PHP Art Migration. Criou com sucesso. Você conferir aqui no banco de dados. Está aqui nessa tabela de posts. Ok. Próximo passo então. Eu já vou provar esse post aqui com alguns dados. Então, para isso eu posso criar um seeder. E eu vou criar um factor também. Para provar esse cara aqui de forma. Com dados fakes aqui. Simplesmente para a gente ter alguma coisa para trabalhar. Então, eu vou criar primeiramente o nosso seeder. PHP Art Make 2.seeder. Com o nome do nosso seeder. Chamado Post Stable Seeder. Vou criar também aqui um factor. PHP Art Make 2.seeder. 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 Para a nossa fábrica aqui. Para criar os valores fakes. Chamado de Post Factor. E eu vou especificar qual model eu vou relacionar. Esse é o nosso model. Que está dentro do namespace Models. Com o nome de Post. Criou também com sucesso. Então, você conferir aqui dentro de Factor. Você tem aqui o nosso Post Factor. Está aqui já o nosso model certinho. Está aqui para a coluna Title. E eu vou pegar aqui o nosso Faker. Vou gerar um valor único. Chamado de Name, por exemplo. Que é uma das opções que ele tem. E aqui para o Buddy. Eu vou gerar também um valor fake. E ele tem a opção Text. Ele gera aqui uma quantidade de caracteres. Eu também tenho um método. Que é onde eu posso especificar a quantidade de caracteres. Que eu quero que ele crie. Assim já está bom. Então, nós já temos aqui o nosso Post Factor criado. Para a gente provar a nossa tabela de Posts. E agora aqui no nosso Seed. Nosso Post Table Seeder. Basta simplesmente chamar o nosso Factor. Criar o nosso Factor. A chamada do Factor. Então, eu faço Factor. Utilizo o Rapper Factor. Vou falar que eu vou trabalhar com o Model Post. Então, Ctrl Espaço que o meu VS Code importa para mim. Então, quando eu falo que eu trabalho com o Model Post. Nosso Factor aqui já está ligado ao Model Post. Então, ele já sabe exatamente qual Factor tem que rodar. Eu vou criar aqui 150 registros. Para ter bastante registros para a gente trabalhar aqui. E o método Create para criar. Então, o nosso Seeder está pronto. Basta simplesmente rodar o nosso Database Seeder. E fazer a chamada dele. Então, aqui eu chamo o nosso Posts Table Seeder. Apenas isso. Já vamos registrar, rodar o nosso Seeder aqui para polvar nosso banco de dados. Simplesmente, rodar o comando. PHP. Atsa. Db. Seed. É que, obviamente, eu podia passar o menos ou menos Class. Para explicar qual Seeder eu quero rodar. Ou assim, eu vou rodar todos. No caso, a gente só tem apenas um. Roda apenas ele. Criou com sucesso. Levou um tempo aqui bem rápido. Deixa eu ver aqui se eu vou certinho o nosso banco de dados. Então, se eu conferir nossa tabela aqui de Posts. Veja que tem bastante registros aqui. 150. Exatamente o que eu preciso. Ok. Então, a gente já tem a nossa tabela. Já tem o nosso Model. E já tem aqui registros para conseguir trabalhar. Próximo passo, então. Eu vou criar aqui o nosso Controller. Que vai controlar aqui os recursos da API. Nossa API de Posts. Então, pega a API de Make2.Controller. Nosso Controller vai ficar dentro do image para esse API. Já que é um controle de API. Eu vou chamar ele de Post. Posso chamar de Post.API.Controller. Ou simplesmente Post.Controller. Controller. Criou também com sucesso. Posso dar um Control.P aqui para abrir ele. Pesquisar. Post.Controller. Post.API.Controller. E nele que eu vou implementar agora. Então, eu criei aqui um construtor. Simplesmente para injetar aqui o nosso Repositor. Que no caso vai ser o próprio Model. Então, já que eu já dei o nosso Model aqui. Que é no caso o Repositor. Que a gente vai trabalhar. E aqui eu vou criar o Metal Index. Vai retornar para mim todos os Posts paginados. E aqui, obviamente, eu podia ver que eu já tenho todos os nossos Posts paginados. Ou seja, eu já recupero todos daqui paginando esses registros. Eu poderia, obviamente, fazer um Retorno de JSON aqui. Mas o ideal quando a gente trabalha com API. É utilizar resources para fazer isso. O Laravel já tem recurso de full para fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar, então, o nosso resource. Para retornar esse cara aqui e a gente conseguir formatar isso. Obviamente, eu podia formatar isso através dos Models. Ou seja, eu vou contar o que eu não quero retorno nesse Retorno de JSON. Mas o ideal é trabalhar justamente com o Resources. Justamente porque nem sempre você trabalha com o Model. Às vezes, você trabalha com eloquente, então, não tem controle disso. Porque a gente trabalha aqui com, teoricamente, Repositors. Então, o que eu faço? A boa prática aqui. Vem aqui e crio o nosso resource. PHPArts, make.resource.resource. Aqui a gente chama ele de post-resource. Ele cria aqui dentro de HTTP, resources, post-resource. Então, aqui eu vou importar ele. Então, aqui eu retorno o nosso post-resource. E aqui, como a gente tem uma collection, vai simplesmente, dois pontos, dois pontos, chamar collection. Passando aqui os nossos registros. Inicialmente, não muda nada aqui, mas depois eu vou mostrar o que a gente pode ocultar, o que a gente pode melhorar, trabalhando com o resource aqui. Se eu não tivesse a torna no collection, simplesmente um registro, bastaria fazer simplesmente new post-resource. e passar aqui o registro, como, por exemplo, o post, o single post. Aqui está pronto o nosso controller. Veja que está bem simples aqui, assim que deve ser. Então, o controller está pronto. Próximo passo. Aqui eu vou, então, criar a nossa rota. Nossas rotas de APIs, onde ficam? Dentro de routes, API.php. Posso limpar tudo isso daqui. Aqui eu vou criar um grupo de rotas. Aqui eu vou deixar um pfixo, que seria, por exemplo, a nossa versão da API. V1. É opcional. E eu também posso setar o namespace. Obviamente, esse namespace aqui, eu poderia setar lá diretamente no nosso provider. Aqui, justamente, no nosso app, providers, route-service provider. Eu podia passar aqui o namespace, nossas rotas de API aqui, ó. E já vai para deixar pré-configurado aqui, concatenando aqui. Então, todos os nossos controles da API estarão dentro de HTTP, Controllers, API. Certo? Aqui eu já declaro, então, a nossa rota de posts. Podia, obviamente, declarar ela como o resource API, ou simplesmente declarar uma por uma. O que eu vou fazer aqui? A gente só tem uma única rota que retorna os posts. Então, declaro essa rota do tipo get. A URL, que é o resource posts. E aqui eu vou utilizar o nosso controller chamado post API controller. e o método index. Apenas isso. Para me testar aqui agora, o que eu posso fazer? Então, copia aqui o nosso endpoint, acessar aqui a nossa aplicação. Então, nossos usuários já tem um prefixo API por default, barra. A gente deixou aqui conversão, então, v1, barra v1, e o resource, que é no caso posts. vamos ver se eu retornar aqui. Retornou com sucesso. No meu caso, aqui eu tenho essa extensão chamada essa aqui. Extensão aqui do JSON, você pode instalar também, mas ele simplesmente formata aqui. Veja que está retornando aqui a ID e outras informações que eu não quero retornar. Eu quero retornar apenas, por exemplo, o título, o body e a data. Então, eu posso vir aqui no nosso post resource. Então, vem aqui no nosso post resource e aqui eu mudo o padrão do que que eu vou retornar. Eu não quero retornar todos os dados. Então, aqui eu quero retornar, por exemplo, quando tiver o title ali, eu posso retornar, por exemplo, o name. E aqui eu faço this title. Eu estou mascarando o nome das minhas colunas. Eu quero retornar aqui o nome de, por exemplo, description. E aqui eu retorno o nosso body. Eu quero retornar como chamada date, que é a data. Essa data vai ser justamente o nosso createData. Eu posso formatar esse cara aqui, utilizar o carbon para fazer isso. Importa aqui para mim. Então, aqui eu chamo o método make. Aqui eu passo a nossa data. diz createData. add, que seria a data de criação. E aqui eu especifico qual formato que eu quero retornar, porque eu vejo que o formato de full está esse formato aqui, timezone. Então, eu quero retornar aqui o formato ano, mês, dia, que é o formato americano. Volto aqui, atualizo. Você também pode ir mais aqui no post, mas veja que vai ficar bem mais interessante. então já está pronta aqui a nossa API. Tem aqui as informações de paginação e etc. E aqui, se eu passar, por exemplo, o careparampo page 2, vai retornar para a próxima página. Veja que vai retornar para a próxima página. 3, e assim por diante. Legal, então a nossa API in larval está pronta. Agora a gente tem que partir para a parte do view.js. Então aqui eu vou fechar tudo isso. Primeiro passo, então, eu vou trabalhar com o view.js aqui. Como eu vou trabalhar com o view.js acoplado aqui dentro do larval, então, utilizando o larval mix, então primeiramente eu preciso instalar as dependências do nosso package.json. Então para isso, eu venho aqui no meu terminal, lembrando que já tem um node instalado aqui para ter o npm. Aqui eu vou rodar o comando npm install para criar o nosso node módulos com todas as dependências setadas aqui no nosso package.json. Pronto, eu instalo aqui as dependências. Antes de continuar aqui, o que eu vou fazer? Eu só vou fazer um commit aqui para separar nossa API do restante. Então eu vou adicionar tudo aqui. Não vou adicionar o nosso package.lock que não faz parte desse commit aqui que não tem nada a ver com API. E aqui eu vou fazer um commit chamado api larval done, por exemplo. o API post done. Está feito. Então já vejo que nós temos o nosso node módulos aqui pronto. E a partir de agora a gente vai trabalhar o nosso front-end com o view. Veja que nesses últimos releases aqui da versão 7 do Laravel não traz mais o view como dependência. Então eu vou instalar o view aqui. Então npm install view. instalou com sucesso. Veja que nossas dependências agora nós temos o view como dependência. Ok. Próximo passo então. Eu venho aqui dentro de vSources de JS onde fica o nosso JS aqui. Veja que nosso app.js também desses últimos releases do Laravel 7 vem cru. Não tem problema a gente implementa ele aqui agora. Primeira coisa. Então importe aqui o nosso view. Import view. Então importe aqui do nosso package view. Aqui eu declaro então o nosso view. Fala que eu crio meu view. Que eu passo um objeto com as opções que ele me dá. Então eu vou declarar qual é o elemento. Qual é o profit. Então eu passo a nossa profit element. Eu vou pegar um elemento cuja o id é app. É um default aqui do view. Certo? Então a nossa declaração do view está pronta. E agora como que eu vou conseguir utilizar esse cara daqui? Eu posso vir aqui na view que está exibindo aqui o default do Laravel que é justamente essa view aqui. de criar uma view específica uma roda específica enfim. E eu vou trabalhar com o view nela que é justamente essa view aqui. Está dentro de views welcome. Aqui eu vou deixar ela bem enxuta. Na realidade se eu quiser até criar aqui um deletar ela criar do zero para ficar mais interessante então vamos fazer um html vem nessa opção html5 aqui certo? ok. Então veja nós temos aqui um html bem cru mesmo e agora eu posso trabalhar nele. Então como nós temos aqui o nosso elemento seletor do view.js para trabalhar com o view.js é um id app então tem que criar aqui um adiv com um id app e aqui eu já posso trabalhar com os elementos do view.js aqui dentro. Obviamente eu vou precisar incluir nossos access aqui, ou seja a compilação dos nossos access access então aqui vamos fechar o nosso buddy eu coloco o nosso script aqui eu vou importar um arquivo de CSS que o Laravel Mix vai gerar aqui dentro de public js app.js vamos conferir aqui as configurações do Laravel Mix webpack mix.js veja que vai pegar os nossos access ali partindo do nosso ponto de entrada que é dentro de o e-source js app.js e vai comprar esse pronome de app.js para dentro de public.js e o mesmo vale aqui para CSS depois eu mostro isso então aqui eu vou incluir o nosso arquivo vai estar dentro de js com o nome de app.js aqui eu posso até utilizar o helper aqui para pegar o URL completo o URL access tanto faz e aqui eu passo js app.js ainda não existe esse arquivo aqui porque eu ainda não compilei os nossos access ou seja não compilei aqui o nosso JS CSS enfim como que eu faço para compilar isso? vem aqui no meu terminal mesmo posso só dar aqui veja aqui os comandos aqui para debug nós temos aqui o dev que vai rodar para o modo de desenvolvimento ele compila porém não gera de uma forma otimizada mas compila de uma forma mais rápida ele é simplesmente um ilha express para esse daqui o watch que ele vai ficar escutando que é o que eu vou utilizar e o prod que é os mais importantes aqui para a gente que ele vai gerar o access otimizado minimizado para a produção que é o que você pode mandar para a produção então eu vou rodar esse cara daqui que vai ficar escutando todas as alterações que eu fizer no nosso JS aqui e recompilando automaticamente facilita bastante então npm run watch veja que ele compilou aqui se conferir agora dentro de public aqui veja que ele gerou aqui o nosso JS app.js que justamente vai aqui porque a gente importou ali no nosso blade e gerou aqui dentro JS app.js app.css ok então inicialmente eu vou importar apenas o nosso JS depois eu importo o meu CSS também por enquanto eu não preciso então aqui eu já posso trabalhar com as componentes do view aqui dentro então o próximo passo eu vou criar o nosso componente então dentro de resource.js aqui dentro eu vou criar um novo diretório chamado components dentro de components eu vou criar aqui um novo subdiretório chamado posts já que eu posso ter vários componentes ali interessante você subdividir isso por diretórios e aqui eu podia chamar ele de index.js mas eu prefiro deixar como redundante chamado posts.view então aqui nós já temos o nosso componente de posts então eu criei o nosso template aqui e aqui eu vou simplesmente ter uma identificação para saber que é um componente do view ok eu vou declarar esse componente aqui de forma global que é o nosso web.js como que eu posso declarar um componente aqui aqui eu faço um view.component aqui eu falo o nome do component chama ele de posts.component e aqui eu vou importar esse nosso componente então aqui eu passo nosso require vou falar que ele está a partir do diretório atual então ponto barra dentro de components dentro de posts com o nome de posts e aqui eu tenho que colocar ponto default nosso componente está criado com sucesso veja que o mix está compilando aqui vamos ver se tem algum erro tudo certo então nós já declaramos nosso componente aqui basta simplesmente vir em nossa view e aqui dentro de app já de app basta simplesmente declarar nossa tag nosso componente aqui venho aqui agora dou um f12 para acompanhar aqui o devtools se tem algum erro vem aqui na guia console dou um f5 para atualizar o ctrl f5 e está aqui o nosso componente do view como eu tenho um view devtools instalado também essa extensão do chrome isso é interessante instalar também que é importante para a gente analisar aqui nossos componentes veja que não tem nenhuma propriedade nem nada nele mas já está ok aqui está aqui o nosso post component legal próximo passo a gente vai consumir nossa API utilizando o exos de forma assíncrona aqui trabalhando a requisição a chax e com isso então listar aqui os nossos posts dentro do nosso componente posts obviamente eu podia passar esses valores diretamente para o componente mas isso é muito agambiar e dependendo de ver que ela tem especiais você tem que trabalhar com codificação então dá muito trabalho não recomendo não acho uma boa prática na realidade então o ideal é você ter a sua API e você consome essa API exatamente como nós vamos dizer aqui agora nesse caso que a gente pude inclusive trabalhar com o view de forma separada sem nenhum problema então o próximo passo aqui lembrando como eu estou na versão 7 do larv aqui nem dá erro de course porque ele já tem essa configuração de course já resolvida se o config tente config course já está ok então a gente já tem o nosso componente funcionando aqui então vem o nosso componente e aqui então eu vou criar o nosso script aqui eu vou criar um created vou criar nossos métodos e eu vou criar o nosso data para ter nossas propriedades aqui certo nos métodos aqui eu vou ter um chamado fit posts ou get posts tanto faz o nome aqui eu vou utilizar o axios nesse cara aqui para recuperar todos os posts do nosso API que é justamente aquele endpoint que nós criamos vamos importar aqui o nosso axios então o que eu faço axios ponto como o verbo HTTP é get faço get qual que é o nosso endpoint eu não preciso passar o endpoint completo como essa aplicação já está dentro do 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 larval aqui mas simplesmente passa barra API v1 barra posts e aqui eu faço o nosso den para recuperar quando der certo então vemos aqui o nosso response por ora eu vou simplesmente fazer um log aqui console.log do nosso response eu posso ir aqui o nosso cat também para capturar erros por exemplo e que eu também faço o nosso console.log do nosso erro obviamente você pode tratar enfim dar um alerta aqui simplesmente tem um método que não muda nada então o que que eu vou fazer aqui no crate para assim que o nosso componente é criado assim que atualizar a página já vai chamar então o nosso método disfit posts e por sua vez ele vai então consumir nossa API e me retornar aqui e debugar o retorno então o que a gente vai atualizar vem aqui na guia network limpa aqui qualquer história que você tenha e marca essa opção aqui xhr para a gente ver aqui nossas secções de ajax deixar aqui o all que é o padrão ele vai mostrar todas as chamadas aqui então dou um f5 para atualizar veja até chamar aqui o nosso posts o status code 200 não que deu tudo certo se conferir na guia logo aqui veja que não tem nenhum erro e está aqui o nosso data que é o nosso retorno do nosso API então data temos aqui os dados trouxe os 15 registros aqui e as informações de paginação muito bom então o que que eu vou fazer aqui veja que ele me dá um padrão de retorno essa API então ele devolve aqui o data que é os registros em si que é um array os links por enquanto não preciso disso e esse meta aqui com algumas informações que eu vou precisar delas para cuidar da nossa paginação infinita então o que que eu vou fazer então vou criar uma propriedade chamada por exemplo posts e essa propriedade posts vai ser justamente eu vou armazenar nela esse retorno aqui então veja imposto eu tenho aqui o nosso data que é uma array com os dados em si que é o que eu vou fazer nosso looper para repetir ali e o que eu preciso por enquanto é o nosso data e meta esse meta veja que ele é um objeto e que eu vou precisar aqui a página atual range page página atual vou deixar com valor de food 1 e eu vou ter aqui o nosso last page que é a última página então veja que tem um total de 10 páginas que é simplesmente para verificar essa página atual igual a última para cuidar da nossa paginação deixar um valor de 1 também eu já posso pegar nosso response data e armazenar aqui no nosso posts eu já teria essas informações exatamente do jeito que eu preciso por enquanto vou deixar assim para ficar mais fácil de mostrar então eu vai receber justamente o nosso response esse response retorna um data e como a gente entra para a conclusão esse por depois retorna o outro data então veja um data aqui data ok aqui antes de conferir você pode vir aqui dentro de view tem aqui o nosso component vou dar um f5 aqui para atualizar de novo veja aqui nosso posts já tem o nosso array com todas nossas informações aqui eu já peguei data data eu já peguei justamente o data que é os dados em si então veja aqui nosso posts agora a propriedade posts aqui tem o nosso data com array com todos os posts tem aqui as informações de link e o nosso meta legal então o eu vou fazer aqui eu vou listar os posts então nós já temos aqui o nosso posts data então aqui nós já temos a rede de posts data aqui basta simplesmente fazer a listagem aqui vamos só adicionar uma class aqui para depois a gente criar um CSS chamado posts aqui eu vou criar uma div chamada uma class post que é o post em si que eu vou listar e aqui eu vou fazer o nosso before chamar chamar aqui de post o index é o índice em si e aqui eu pego nosso posts .data que é o array e aqui passa nosso key index que é o índice que está no loop aqui legal e aqui agora basta simplesmente imprimir o que eu tiver que imprimir como por exemplo o título na verdade que eu tenho um name então veja aqui para cada item aqui que eu vou listar eu tenho o nome a description e a data então no caso aqui eu vou listar apenas o name deixar isso aqui dentro de um h2 por exemplo h3 e um p aqui chamado e aqui eu vou imprimir nossa description então post description comprou aqui com sucesso volto aqui atualizo ctrl f5 listou com sucesso por enquanto vou colocar um hr aqui simplesmente para separar depois eu aplico um css enfim então já está listando todos os nossos posts da primeira página veja aqui os nossos 15 posts que é o valor de full que o larva retorna lá e agora para cuidar da nossa paginação infinita o que eu vou fazer eu vou instalar um pacote aqui chamado view observer visibility e é justamente esse cara daqui que vai nos ajudar a fazer essa paginação infinita o que a ideia eu quero que no final da nossa listagem dos posts aqui eu incluo esse elemento ou seja essa propriedade que me dá esse componente quando estiver visível aqui aí eu faço uma nova chamada na API passar na página 2 e retorno os próximos posts eu simplesmente concateno aqui essa é a ideia resumidamente é isso então aqui eu vou fazer a instalação desse cara então veja aqui que ele me mostra como faço a instalação então dá um ctrl c aqui para copiar como faz a instalação vim aqui vou matar aqui o nosso processo então ctrl c não está matando aqui não tem problema eu fecho aqui a força e aqui eu faço a instalação então do nosso novo package ok instalou com sucesso posso voltar aqui o nosso servidor e agora eu tenho que fazer a configuração desse nosso plugin aqui desse nosso package que acabei de instalar ele mostra aqui duas formas que a gente pode fazer a configuração dele é bem simples como que eu faço então para fazer a configuração desses caras então aqui dentro de JS eu crio aqui um novo diretório aqui dentro de JS chamado plugins aqui dentro de plugins eu crio um arquivo chamado index.js onde eu posso importar todos os plugins que eu tiver aqui e aqui eu crio um arquivo com o nome do plugin que eu estou utilizando justamente esse nome daqui simplesmente para fazer a configuração individual dele certo então aqui nós a configuração desse plugin vai ficar aqui dentro aqui eu copio como faz a configuração dele deixa que é bem simples vou declarar aqui a diretiva ok e aqui no nosso index dos plugins aqui eu simplesmente importo plugin por plugin justamente o nosso view observer visible está pronto e agora aqui no nosso app basta simplesmente fazer uma única importação então faço aqui um require dos nossos plugins para não ter que importar plugin por plugin simplesmente importa aqui os nossos plugins com o nosso arquivo chamado x.js ele já importa ele que está feito não deu nenhum erro então nosso plugin já está configurado certinho então o próximo passo basta simplesmente utilizar ele veja que ele mostra aqui como que utiliza é bem simples basta simplesmente utilizar essa diretiva aqui então o que a gente faz então eu copio aqui observe visível e aqui eu passo um método que é para chamar quando chegar nele então eu vou mostrar como funciona na prática então aqui no nosso posts aqui no final ou seja quando listar todos os posts aqui fora do nosso before eu coloco aqui um adiv por exemplo pode ser um adiv qualquer componente e aqui eu passo a nossa diretiva v observe visível e aqui eu chamo um método chamado por exemplo visível gender aqui por algum motivo eu tenho que passar algum conteúdo como por exemplo três pontinhos e eu vou criar esse método aqui então vem aqui dentro de methods vai ser um método que vai ser chamado quando chegar quando visualizar essa diretiva aqui eles peram uma propriedade veja os exemplos aqui chamado is visible vou achar aqui está aqui eu posso passar outras opções também e aqui por enquanto eu vou simplesmente um console.log e para a gente saber que chegou aqui para debulgar aqui o que eu vou fazer vem aqui na guia console dou um f5 para atualizar chamou aqui o hit duas vezes se eu chego aqui no final veja que chamou outra vez veja como a forma eu vou chegar no final ele vai chamando só que ele chama quando eu entro e quando eu saio veja então aqui eu posso simplesmente para chamar de forma correta ou seja só quando chegar aqui no final eu cheguei aqui ok aí eu teria que chamar a próxima página se eu estiver voltando aqui não tem que chamar a próxima página então aqui eu vou simplesmente dizer que tem um se não visível ou seja não tiver no final faça um retâneo atualiza aqui ok limpa aqui o nosso log chega aqui no final chamou voltei vejo que não chamou de novo cheguei no final chamou de novo cheguei no final chamou de novo legal é justamente isso que eu quero então qual que é a ideia que nós vamos aplicar aqui quando chegar aqui ou seja chegar no final ali nós vamos chamar a próxima página então o que eu vou fazer aqui aqui em nossas propriedades eu vou passar aqui uma nova propriedade chamada page e a página de full eu vou deixar chamada 1 page 1 e quando eu for fazer a chamada da nossa API eu vou passar esse parâmetro falando exatamente quaisquer parâmetros falando exatamente qual página que é para chamar vou passar esse parâmetro a si mesmo obviamente podia passar via propriedade aqui parâmetros enfim então aqui eu passo nosso carry parâmetro como eu já tinha mostrado page recebe e aqui eu vou passar o nosso this page se eu utilizar obviamente vai chamar a página 1 conforme já está porém qual que é a ideia aqui quando chegar aqui eu vou pegar o nosso page então this.page e eu vou simplesmente incrementar mais um mais mais que aí vai estar page 2 por exemplo e aqui eu faço ainda uma chamada do nosso feed posts para recarregar as páginas você vai recarregar os posts e ele vai recargar os posts agora da página 2 aqui no caso ele vai reescrever a nossa propriedade de posts não tem problema depois eu trabalho nisso mas veja aqui vou dar um F5 para atualizar observe o primeiro nome aqui trouxe certinho ok se eu chego aqui no final veja que já mudou porém veja que ele substituir não concatenou o que eu tenho que fazer é que ele tem que concatenar os valores ou seja ele carregou certinho a próxima página veja que eu estou na página 2 veja que passei para a página 3 inclusive é interessante vir aqui na guia network veja que está carregando certinho página 1 página 2 então se eu tal isso aqui primeira vez carrega página 1 2 3 e assim por diante 5 legal mas o que eu tenho que fazer eu tenho que concatenar aqui os valores então isso aqui essa lógica aqui não atende então aqui eu vou pegar aqui o nosso des pages posts qual a propriedade que eu tenho que concatenar aqui o nosso data e aqui como que eu faço para concatenar então eu utilizo o push e o push eu vou pegar justamente o retorno do nosso API então response data ponto data simplesmente isso aqui já resolve aqui eu tenho que passar um spread para esparramar esse cara daqui porque senão ele simplesmente vai criar um novo índice com o valor em si e aqui ele esparrama e ele consegue então concatenar você pode ver o teste antes e depois eu conferir aqui no no view de rex no view devtools como que fica o antes e o depois enfim eu também tenho que atualizar aqui o nosso meta que depois eu vou utilizar esse daqui para saber se eu carregar a próxima página ou não então aqui eu pego o nosso diz.posts ponto meta vai receber o retorno do nosso API que é o nosso response ponto data não data mas meta response data meta ok aí eu atualizo as duas propriedades aqui vamos ver se aqui vai dar certo agora então dou um ctrl f5 aqui para atualizar está aqui o nome que é o valor da primeira página ok vamos chegar aqui no final veja que eu estou chegando e já está paginando está funcionando certinho ele está incrementando então nossa paginação infinita já está funcionando aqui com sucesso e se conferir aqui o nosso post você pode ver que ele está incrementando conforme eu vou chegando aqui está vendo estava 75 passou para 90 régua para 105 enfim aqui a gente pode trabalhar inclusive com um preloader eu vou mostrar isso também é uma opção bem interessante então já está funcionando a nossa paginação o que eu posso fazer aqui nossa paginação infinita para melhorar ainda mais esse exemplo aqui no nosso caso aqui a gente tem 150 registros quando chegar aqui nos 150 veja que o nosso meta aqui nosso corrente page está 9 e a última página é 10 então na próxima aqui já acabou veja que acabou se eu vir aqui agora vai tentar chamar a próxima página se eu olhar aqui na Gnetwork vai chamar a página 11 essa página 11 não existe então basta simplesmente eu verificar se o nosso corrente page é igual a última página e com isso então não faz a nossa nova chamada então como que a gente pode fazer isso aqui no nosso próprio visibility então aqui eu pego simplesmente faço um if vou fazer um return aqui para não continuar aqui não chamar novamente a próxima página então faço aqui se this.posts.meta então this.posts.meta currentPage for igual a mesma coisa aqui .lastPage aqui eu vou verificar se for igual aqui eu faço um return para não continuar isso daqui essa lógica aqui é interessante eu criar uma propriedade computada para fazer isso isso aqui já vai atender muito bem porque se a página atual for igual a última página ele fazer um return e não chamar a nextPage vou criar uma propriedade computada para centralizar isso daqui porque eu vou reutilizar essa lógica então vou criar aqui uma propriedade computada computad chamada por exemplo has nextPage e aqui eu retorno justamente este valor e eu consigo então reaproveitar essa propriedade e aqui eu simplesmente faço isso então diz has nextPage e aqui para testar dou um ctrl f5 está na primeira página aqui certo se eu chego aqui vai paginando 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 interessante a gente conferir os componentes aqui vejo que nosso has nextPage está retorno é falso quando chegar lá na última é return true enfim retorno true e vejo que eu chego aqui no final ele não faz uma nova chamada na API então pode ver que eu posso subir aqui e descer e resolveu para finalizar o que eu posso fazer eu posso ocultar esse cara daqui quando estiver aqui no final então como que eu faço para ocultar esse cara daqui nós já temos nossa propriedade aqui has nextPage basta simplesmente verificar então faça um verif aqui se estiver na última página no caso que se não estiver na última página aí ele não mostra esse cara daqui então F5 aqui para atualizar a gente vai chegar na última página aqui ele não vai mostrar mais os três pontinhos ali então veja que eu cheguei aqui na última página e não mostrou mais os três pontinhos legal para melhorar mais aqui a gente pode fazer por exemplo criar um preloader para ficar bem interessante então aqui eu crio uma propriedade chamada preloader com o valor de full de false por exemplo e aqui eu posso exibir esse preloader então aqui eu crio uma div aqui eu podia exibir um gif uma animação o que eu quiser então o que eu faço eu pego nosso valor de preloader só vou exibir esse aqui seu nosso preloader o nome da propriedade foi preloader load deixa eu ver o nome aqui preloader então se o valor for igual a true ele vai exibir isso daqui e eu vou colocar um texto aqui por exemplo carregando pode ser um gif tanto faz então dá aqui o nosso preloader e aqui então quando chamar o nosso feed post eu vou pegar a nossa propriedade chamada preloader e passo para true e quando finalizar essa reacção aqui independente se der falha ou não então utilizo aqui o final aqui eu faço diz.preloader e volto para o valor de full que é falso para o final que encerrou essa reacção aqui vou dar um ctrl f5 aqui para atualizar que vai ser bem rápido a gente não vai conseguir ver direito porque a reacção é muito rápida já que está local veja ele carregando é bem rápido enfim então o nosso preloader também funcionou para encerrar agora o que eu posso fazer para ficar bem legal isso aqui vou criar um css aqui simplesmente para dar uma personalizada então vou remover esse hr aqui eu já coloquei as classes aqui de propósito também dentro de css aqui pode obviamente criar um css também vou criar aqui um post.css eu já tenho um css bem simples aqui na área de transferência que eu vou colocar aqui agora então colo ele aqui veja que tem justamente nossas classes aqui bem tranquilo como o nosso ponto de partida do css aqui é justamente a escala daqui então você está aqui no nosso webpack mix então aqui eu tenho que importar isso então eu faço um import eu vou importar um arquivo que está no diretor atual chamado post.css ok veja que não deu nenhum erro compilou o nosso css novamente agora eu tenho que vir aqui no nosso blade e incluir o nosso css também que está dentro de public css com o nome de app.css então aqui eu faço um link css e eu vou incluir o nosso arquivo lá aqui eu utilizo o helper url para pegar o url da nossa aplicação com o arquivo que está dentro de css com o nome de app.css dou um ctrl f5 aqui está aqui bem simples o css mas já funcionou com sucesso então veja que está bem legal aqui a nossa paginação infinita então veja conforme eu vou chegando ali então ficou bem semelhante aquela paginação infinita do próprio facebook e quando chega aqui no final obviamente não carrega nada porque não tem mais nada a ser carregado então esse aí ficou bem legalzinho que esse exemplo aqui ele pode ser uma extensão para vários outros tipos de aplicações incluindo o larval com o build.js eu espero que você tenha gostado tenha curtido se gostou recomendo que você se inscreva no canal para acompanhar tutoriais como este e também ativa o sininho para receber notificações quando eu lançar novos vídeos dessa série aqui então fica por aqui um grande abraço e até a próxima